Olá, eu sou a Ingrid Laurencio, sou gestora e consultora de negócios, e hoje eu vim aqui na aula do próprio Calazão para aprender sobre o pitch. É muito importante que nós tenhamos uma comunicação com o nosso interditor, e como o meu desejo hoje é subir o próximo livro dentro da minha carreira, eu preciso ter esse acompanhamento, então foi fundamental para mim, foi sensacional, eu agradeço intensamente, estou saindo daqui com muito conteúdo para colocar em prática, e é isso, obrigada. Me chamo Eliana Alexandre, hoje estou aqui no Centro Cultural para escutar a aula do professor Calazão, falando sobre pitch. A minha área que estou atuando hoje é da tapeucaria, e vim aprender sobre as coisas de divulgação, como falar as coisas para as pessoas, é um treinamento muito importante, e isso para mim hoje está sendo gratificante, porque eu não sabia de nada e estou saindo daqui deslumbrada com tudo isso que aprendi.